No ar, Global Fresh News, notícias do mundo e do Brasil. Aos 80 anos, Roberto Carlos desmarca shows, e confirma a pior notícia do rei, ele quer ficar totalmente sozinho. E já perguntando de 0 a 10, que nota você dá ao rei Roberto Carlos? Mas antes um recadinho galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais, obrigado! Obrigado, continuando com a notícia, preocupado por causa da pandemia, Roberto adiou todos seus compromissos, para julho em diante. Longe do palco, desde o início da pandemia, o rei até chegou a marcar alguns shows para 2022, mas depois preferiu desmarcar todos. Conforme a assessoria do rei, Roberto vai marcar as datas a partir de julho. Até o famoso cruzeiro, que seria em março, foi cancelado. Roberto se isolou totalmente na pandemia. Roberto Carlos, não é de aparecer muito em público. Com o novo corona, o rei da jovem guarda, ficou mais recluso ainda, para não pegar o vírus. Galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Global Fresh News, gratidão! Tchau!